Pinóquio, Animação, 2022 Guilherme Del Toro, 1964, é um homem que entendeu bem duas das estruturas básicas da fantasia Ser irreal e escapista Mas não ser despolitizado porque isso não existe Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor Como já dizia Desmond Tutu, 1931-2021 Porque para se fazer uma boa fantasia é preciso entender muito bem a materialidade da realidade As pessoas devem reconhecer os símbolos o suficiente para entenderem a mensagem discutida Mas devem perceber os defeitos, ou melhor, a distância entre a realidade concreta e suas representações Os grandes cineastas são aqueles que pensam bem sobre isso Inclusive um dos meus fascistas favoritos, o querido Federico Fellini, 1920-1993 Que foi? Ainda não perdoou o seu pai, o seu irmão Ou fingiu que não lembra mais dos atos do Phil Anselmo, 1964 E por isso vai ao show do Pantera, 1987-2022 E defende esquecer o passado recente Ainda não perdoou o seu pai, não perdoou o seu pai, não perdoou o meu pai, não perdoou o 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 pai